Oi, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para agradecer ao Davi Oliveira, através da professora Cíntia, por ter me escolhido como tema do trabalho uma pessoa que fez história. Muito legal, muito obrigada pelo carinho, me sinto muito honrada e sucesso para todos aí do CIMI Colégio Imigrantes. Boa sorte, bom trabalho para vocês. Um beijo.